Olha, eu fiz um outro que eu apresentei numa exposição individual que fiz esse ano numa galeria de São Paulo, que chama Estude Book, que era uma sala grande e eu fiz eles em tela, na parede. Essa paisagem já tinha uma coisa imersiva, já tinha uma coisa da ocupação do espaço, já tinha esse convite para entrar dentro dessa paisagem. Mas foi a primeira vez que eu fiz direto na parede e talvez esse tenha sido mesmo o maior. Mas ele começou nessa experiência que eu tive na galeria no começo do ano, que já era uma sala grande. Eram duas paredes de sete metros e era uma série de telas que se juntava e formava esse horizonte. Então, eu acho que esse aqui, essa experiência aqui no César São Carlos, se relaciona muito com o trabalho que eu fiz em abril desse ano na galeria. E acho que um vai levando ao outro também. Isso é interessante. Tchau. 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 Tchau.